Bom, vamos fazer a continuação do primeiro vídeo aí, porque aqui alcançou o limite que eu tenho em muitos vídeos guardado aqui. Então é isso, gente. Então vai querer dividir aquela carga com o novo homem que aparecer. E muitas das vezes a culpa não é dela. Às vezes até uma mulher que tem um potencial que ela não conhece, um potencial maravilhoso. Tem mulheres que são lindas por dentro, lindas por fora, mas não se dão conta disso. Se tornam mulheres ariscas, violentas, porque falharam na vida no começo e pensam que não tem mais jeito. E aí elas seguem em querer seduzir, querer usar muitas das vezes a beleza. Então o segredo que eu tive na minha vida para ter mulheres bonitas, eu sempre competia com algum homem. Tipo assim, ah, meu ex-marido, ou meu marido, ou eram mulheres loucas daí, dessa vida louca, né? E eu sempre ganhava, cara. Sempre ganhava. E você dizia, mas como é que você disse que ganhava? Ah, cara, dormia comigo, estava comigo todo o tempo, queria casar comigo, entendeu? Então eu sempre ganhava, mas eu acredito que eu ganhava não por ser o melhor de sexo. Eu não ganhava, eu ganhava porque eu sabia entender os pontos fracos e eu sabia atingir ali, eu sabia conquistar, eu sabia mexer na cabeça dela. E os homens agora pensam que mexer com a mulher é ficar desfilando. Olha, hoje na academia, hoje, né? Hoje, 24 de novembro de 2024, eu estava na academia e tinha um cara, um cara meio gordo assim, mas se achava forte, estava pousando e a mulher dele tirando foto ali dele, ele fazendo posições, né? Negócio de não sei o quê. E a mulher tirando foto, aí eu fiquei, bicho, será que esse cara não vê que ele não é forte? Ele é gordo, mas tudo bem, eu digo, bom, isso é autoestima. E a mulher dele olhando, olhando pra mim, com quem diz assim, porra, esse cara tá fazendo pagar esse mico aqui, bicho. E o cara é crente que tava abafando, o cara é crente que tava abafando. Quer dizer, um cara desse, ele não se preocupa que a mulher dele tá olhando pra outro cara e tá tipo assim, ô babaca, sabe? Isso é feio, cara, isso é feio. Porque ele tava ali pensando que ele tava arrebentando e a mulher dele me olhando, tipo assim, fazendo assim, ó. A namorada, não era mulher não, a namorada, espanhóis, espanhóis, aconteceu hoje. E tipo assim, tipo assim, tipo assim, a mulher dizendo, pô, cara, a culpa não é minha, eu tô tirando foto dele aqui porque ele tá pedindo. Igual não era nem namorada, era irmã, sei lá. Tava fazendo assim, tipo, irmã, amiga, sei lá. E ficou feio pra ele, porque era um cara que tava botando, tava querendo se aparecer, né, e por coisas que não tá bem. Quer dizer, o homem, ele sempre, ele quer se aparecer pra outro homem, ele quer aparecer musculoso, ele quer, e não se preocupa com isso. Claro que um corpo bacana também. Agora imagina só, cara, se pra manter um corpo desse, você precisa acabar com o teu intestino com whey, que é coisa de leite, né. Tanto isolado também, que é menos prejudicial porque não necessita uma digestão maior. Cara, imagina os banheiros das academias, são podres desses caras. Imagina o tanto desses caras não devem feder a boca, as fezes. Então, quer dizer, a mulher, ela que se cansa disso também, de só uma aparência física, só o corpo. Ela quer também uma constância de, uma constância de atitudes e coisas que vão ser essencial pra longitude, né, desse casamento, ou desse relacionamento. Então, realmente, as pessoas estão distraídas demais com rede social, porque rede social não se sente cheiro. Rede social mostra, muitas das vezes, só os momentos bons. Eu vou falar com toda sinceridade, vou falar com toda sinceridade. Eu não acredito em rede social 100%. Por exemplo, casais que aparentam todo o tempo bem, tirando foto, eu não acredito. Por quê? Porque eu sei como é que é casamentos longos. Eu não acredito. Eu só acredito se eu souber mesmo de pessoas do entorno o que que tá acontecendo. Entendeu? Tipo assim, ah, eu tô bem, tira foto. Bah, tá, isso aí é um momento. Depois tá, como esse casal aí, esse casal que eu falo pra minha esposa, da amiga dela, lá do trabalho dela, eles vivem por aí numa boa. Eles vivem de mão dada, vivem, então você jura que tá tudo bem. Na hora a mulher tá falando que o cara é fedorento, que o homem tá dormindo com ele porque ele ronca. Quer dizer, são coisas que a pessoa já tá de 40 anos e pensa que é o final da vida. Ah, eu tenho que ficar assim mesmo, não compensa mais casar de novo, eu tô gorda, tô feia, mas é por isso, a culpa é sua. A culpa é sua. Se eu me separo hoje, eu não tenho nenhum problema em achar que eu vou encontrar uma pessoa. Claro que não é muito fácil. Não é muito fácil, porque a internet, ela te incentiva a querer partidos cada vez melhor. Tipo assim, ah, mas cara, você não vai conseguir uma mulher dentro de casa parada. Você tem que se envolver em palestras, você tem que palestrar, tem que voltar a estudar, você tem que fazer um esporte, você tem que ser professor de algum esporte, você tem que ter alguma coisa pra você tá no meio de gente, porque no meio de gente você vai encontrar aquela que você vai se encaixar. Ninguém sabe que você é limpo, ninguém sabe que você tem técnicas em arte marcial, ninguém sabe, ninguém vai adivinhar que você não bebe, não fuma, ninguém vai saber que você é expert em nutrição avançada, ninguém vai saber. Agora, se você tiver um diálogo, uma oportunidade de chegar com uma mulher e conversar, pra ela vai ser interessante. Pras mulheres burras vai ser interessante um cara que patrocine champanhe, bebida, e que ela depois esteja num hospital de luxo com câncer. Agora, aquela mulher que é inteligente, ela vai colar num cara que dê uma vida pra ela equilibrada e que cuide da saúde dela pra viver muitos anos, simplesmente. Entendeu? Querer ser jovem não é olhar vídeo de modelo jovem e fazer o que elas fazem, porque o tempo teu não vai permitir. Eu já vou fazer 50 anos, e tem muita gente que diz que eu sou muito jovem, mas eu não vou fazer o que o jovem faz, encher a cara, beber, beber em geral, perder noite de sono, estar por aí, porque senão piora mais a minha situação. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei se a minha esposa realmente vai continuar comigo. Ela disse que sim, mas não sei. Pode ser que eu seja surpreendido por alguma coisa. Mesmo eu sendo limpo, mesmo eu tendo todas essas qualidades, mas pode ser que ela canse da minha ignorância, pode ser que ela canse de eu ser assim meio bruto. Sei lá, isso pode dizer alguma coisa aqui, né? Eu não sou mais como era antes, mas deve ter alguma coisa. Então, a mulher, ela é livre, ela é independente dos pensamentos, e você não vai segurar isso. Então, o conselho que eu dou para vocês é esse. É vocês se especializarem, ganharem dinheiro, cuidar da saúde. Não vale a pena perder a saúde para ganhar dinheiro. Tem que ter saúde para ganhar dinheiro, não perder a saúde para ganhar dinheiro. Não vale a pena qualquer coisa. Não vale a pena você se esforçar, destruindo a tua vida para dar conforto para os filhos, porque o maior conforto é a sua presença. Se você viver 100 anos, teu filho vai ficar muito alegre. Agora, é claro, você tem que viver 100 anos com saúde, porque senão você vai ser uma carga. Entendeu? Então, a vida é um jogo inteligente. Quem não é inteligente vai viver mal vivido, e vai ser como uma folha seca que o vento leva, e vai pagar muito caro, e vai se dar mal, simplesmente. Então, a vida não perdoa. Você vê o tanto de pessoas inchadas, sabe? Hoje em dia, com essa história de corpo, bonito, as pessoas estão confundindo, inchaço com musculatura. Então, é muito complicado. Gente com o rosto muito inchado, com os olhos aqui ao redor muito inchados, um monte de coisa ruim que está acontecendo, e as pessoas estão deixando... Não vai ter qualidade de vida. Não vai ter. Imagina, cara, que se eu me separasse, a primeira coisa que eu ia fazer é me agarrar nos meus esportes, praticar esporte, ensinar, né? E dar aula de jiu-jitsu, andar de skate, surfar, dar palestras, começar a interagir. E, geralmente, gente, se você buscar mulheres de países de terceiro mundo, você tem que buscar mentes que ainda não estão formadas. tipo assim, mulheres de 20, 25, 30. Porque se você buscar, já vindo de vários casamentos, já com muitos filhos, você vai ter dor de cabeça, porque são pessoas que têm a mentalidade desse país de terceiro mundo, eu estou generalizando, viu, gente? E que vêm com todos os traumas e problemas. Aí pode ser que você consiga uma pessoa para te ajudar, mas a maioria vai te prejudicar. Porque vai pensar só em si, é que é tipo morrer afogado. A pessoa está morrendo afogado, se o salva-vida for salvar, a pessoa quer meter ele para o fundo para que você é que se salve, né? Então, é isso. Então, geralmente, gente, as mulheres que eu digo ainda que você pode conseguir não tendo muito dinheiro, ou seja, uma vida normal, pode ser as ucranianas, pode ser as romênias, de iromania, pode ser algumas desses países mais que as mulheres são doutrinadas para ter uma vida de proteção. A Rússia, né? Os russos, depende também de que região da Rússia, mas são mulheres que você tem que testar, você tem que conversar, aí você tem que aprender o idioma para conversar, porque se você ficar com essa história de, ai, porque aqui no Brasil não tem mulher para me compreender porque eu não sou rico, eu estou só assalariado, pois vai juntando dinheiro e tenta ir para outros países, tentar outras nacionalidades. Tem gente que, tem gente que a estabilidade e seu sonho da vida não é ser uma Eminem em Paris, não é ser uma executiva dos filmes de Hollywood. Tem gente que não viaja na maionese da internet, tem gente que não viaja na ficção, muitas das vezes, do exemplo de Nova York. Então tem gente que tem o pé no chão e diz, bom, se eu tiver um marido que trabalhe, eu trabalho e nós temos um filho ou dois e a gente consegue viver numa alimentação saudável, fazendo esporte, uma qualidade de vida, de entendimento e de felicidade, eu não preciso ser rica. Para que eu vou para o iate, beber, 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 para me acabar, para ficar fazendo plástica por velhice em precoce e começar a se destruir, se destruir e o final é numa das melhores clínicas de câncer do mundo particular. Não vale a pena. Então a gente tem que pensar na nossa felicidade de acordo com o que permita esse mundo que a gente encontra. então tem Romênia do sul de România de Romênia tem Ucraniana que muitas das vezes diz, poxa, eu não posso ter aquilo que as Ucranianas têm da capital ainda mais com um país assim então eu vou me juntar a uma pessoa que me trate bem que me queira as belezas são diferentes por exemplo o Moreno vai adorar ter uma Ucraniana entendeu? A Ucraniana vai adorar ter um Moreno e isso vai fazer com que os dois se fortaleçam como um laço e depois as diferenças vão ser negociadas então não fique parado nessa história de ah, meu casamento não deu certo eu vou ficar chorando ah, o casamento não deu certo eu não vou conseguir outra porque eu não tenho dinheiro ah, meu casamento meu irmão você tem que experimentar o mundo estamos vivendo uma nova era eu sou dos anos 90, 70 e 80 né eu sou dessas décadas aí desde nascido até meu entendimento por gente então eu não eu não eu percebo aliás desculpa eu percebo que o mundo ele já já mudou hoje em dia as pessoas valem o que tem hoje em dia as pessoas valem pela internet então você tem que ser o diferente eu não ia eu não ia sacrificar a minha biologia eu não ia eu facilmente vou pros Estados Unidos se eu quiser facilmente eu vou pra lá mas eu não sacrificaria a minha juventude que eu ainda tenho pra ganhar dinheiro pra acompanhar a massa que teve de herança de sorte de ser famoso de sorte de ganhar dinheiro pela internet eu não faria de me sacrificar pra me igualar essas pessoas se quer se comparar com um milionário que tem um filho milionário com você buscando ser milionário sendo que você tem que sacrificar a sua saúde não vale a pena não vale a pena ó eu do jeito que eu tô aqui eu posso ir pros Estados Unidos e posso se eu fosse solteiro facilmente ter através de minha filha ter através de qualquer pessoa uma amiga que se interesse por mim e acabe casando comigo e não tenho que tá limpando merda não tenho que tá fazendo tudo isso ah mas isso daí acontece um em mil não não senhor basta você ser interessante usar a mente ser inteligente eu falando de nutrição né alguma pessoa falando sobre coisas cultas porque na verdade é muito difícil hoje em dia você viver com saúde na idade que eu tenho é muito difícil saúde plena porque você pensa que saúde é ter gripe é ter não eu não tenho essas coisas é muito difícil então quer dizer é muito difícil hoje em dia você ter saúde é muito difícil talvez você pense que você tem saúde porque você só tem referência a essa saúde que é o que? dor de cabeça todo tempo febre todo tempo não sei o que todo tempo gripe não sei o que olha o tempo mudou mudou tudo e eu não senti nada então o normal é você ser assim então hoje em dia você tem que prestar atenção disso você tem que prestar atenção que as mulheres elas gostam de homem inteligente mas inteligente de verdade não inteligente não inteligente somente para para um juiz um promotor para conhecimento os conhecimentos gente até uma pessoa com com doenças mentais leves consegue se formar consegue ter conhecimento ele é muito básico agora sabedoria é difícil hoje em dia você tem que usar sabedoria se você não for rico para você conquistar uma mulher bonita e que seja fiel e eu falo disso com a autoridade que eu tive todas as mulheres escuta bem o que eu vou falar para vocês todas as mulheres que eu tive eu podia casar com elas que elas iam me fazer feliz e talvez durasse o tempo que está durando o meu casamento por quê? porque eu sou uma pessoa muito intensa eu sou uma pessoa que cada vez cada vez que eu vou ficando com mais vida nessa terra eu vou saindo com novas criatividades agora eu domino a nutrição então quer dizer quem diria naquela época que eu vivia doidão naquela moto que hoje em dia eu ia conseguir dominar meu corpo inteiro né então é cientificamente então é eu vou sempre me renovando em vez de apagando eu vou sempre tendo propósito em vez de aceitando a velhice e a morte sabe então isso faz com que minhas células respondam positivamente claro com uma boa uma boa matéria-prima entendeu você tem que colocar a melhor gasolina não é no seu carro é de você então vocês só vão entender como eu vivo e o tão bom que eu vivo se vocês tiverem a análise psicológica do como eu penso é dessa forma eu consigo ainda em Nova York em Rússia em Japão em China conseguir pessoas interessantes para a minha vida mesmo com a idade que eu tenho como se faz isso você tem que se embolucar se emboluca se faz uma te mete num projeto de teatro para terapia ocupacional te mete numa universidade se você puder te mete aprender inglês te mete aprender francês ah mas a situação onde eu me encontro não dá tempo para isso porque eu imigrei ah amigo então você imigrou errado porque tem vez na vida que não tem tempo para essas frescuras aí eu tenho que trabalhar para sustentar a casa que eu aluguei que é mil e novecentos dólares mil e oitocentos euros amigo quem mandou você alugar a casa assim quem mandou você ir nessa circunstância então aí essa circunstância vai pesar para o lado de que você é obrigado como escravo a sustentar tua própria imprudência então aí já você não pode ter qualidade de vida você vai viver escravo do trabalho entendeu aí dentro disso não existe qualidade de vida existe imprudência rápido comer rápido dormir rápido trabalhar rápido pagar conta rápido e o tempo vai passando e o que você ganha desgaste de saúde hoje em dia não vale a pena isso eu vivo tranquilão graças a Deus então é isso fica esse vídeo para vocês aí para vocês abrirem um pouco a cabeça vocês que é jovem ou você analisa você que emigra a outros países capitalista louco olha a sua saúde a diferença da sua saúde para mim olha a diferença de como eu vivo para você e analisa se vale a pena viver assim entendeu não vale a pena porque é uma troca muito injusta você ganha mais mas desgasta mais a existência entendeu então é um castigo por você não ter sido filho de um sheik por você não ter filho de um rico ou você não ter negociado com a sua juventude da forma correta para você desenvolver como empresário ou desenvolver financeiramente então quer dizer hoje em dia para você conseguir uma mulher do jeito que eu consegui várias entendeu na minha época você tem que usar muito a cabeça você tem que pensar menos em músculo e mais na cabeça em higiene então você a mulher a mulher eu acho impressionante que os caras ficam dizendo cara é tão difícil como eu recebi a mensagem dizendo cara é tão difícil conseguir as mulheres que você conseguiu eu 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 investiguei a tua vida eu fiquei vendo eu vi fotos tuas com mulheres lindíssimas eu vi cara como que você consegue isso sem um carrão na garagem sem nada hoje em dia a galera que tem mulheres desse jeito são ricos eu digo cara aqui ó você tem que conversar você tem que fazer uma lavagem cerebral positiva para ela entender que a vida a vida ela só é vivida quando é envolvida por outra vida que eu fiz esse dizer e também quando tem saúde a verdadeira riqueza é saúde é você sorrir é você ser uma mulher bonita que anda perto de um homem que te protege psicologicamente e que você vai chamar atenção e você vai dizer tá eu sou bonita todo mundo me olha mas eu sou dele porque eu me permito ser dele sabe e assim então senão você vai ficar aí cara casais que não se cuidam apodrece psicologicamente junto a morte ela é lenta ela já acontece em vida quando a pessoa vai perdendo a saúde então não vale a pena você ficar com aquela mulher que você tira foto na rede social e todo dia gripada doente ovário policístico miomas câncer de mama não sei o que mas porque é isso gente não é que as pessoas sejam a maioria vítima isso são nossas atitudes de nosso estilo de vida que faz eu duvido se a minha esposa anda assim com história de ai me dói a barriga me dói não sei o que não dói nada já tem 40 e poucos anos por que? porque eu estou cuidando você quer demonstrar amor pela sua esposa cuida ela não fica com frescura de flores é muito romântico é muito bonito mas faz parte de um conjunto de comportamentos não é só dar flor você vai dar flor para uma mulher que está toda inflamada ela vai dizer nossa que lindo mas a inflamação não vai deixar ela sentir isso mesmo como fêmea sabe então meu irmão aprende 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 porque eu não sou solteiro aprende porque eu nunca fiquei sem mulher acho que nem um mês em toda a minha vida então aprende e nunca tive carrões e nunca tive mansões deixa essa galera se viver de ilusão a maioria das mulheres que cola com esses caras milionários já tem um objetivo que é seu dinheiro você quer ser notado você quer ser visto você quer ser amado você quer ser querido de verdade então procura te cuidar porque esses esses caras que tem mansão e tem carrão eles muitas das vezes não sabem o que é uma mulher querer eles de verdade junta útil e agradável querer prazer não é querer verdadeiramente é querer aquele momento então muitas das vezes esses caras que tem que tem arte que tem carrão as mulheres todas que estão do lado dele muitas das vezes estão falando nossa o cara é rico mas fede a boca nossa como eu já vi muitos ah o cara é ricão mas tem uns dentes que meu Deus ah o cara é ricão mas tem doença olha o tanto de remédio olha 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 aí o cara fede o cara porra então na verdade elas estão com os caras por causa do que eles proporcionam que tá bem também você tem que proporcionar momentos felizes pra mulher porque a mulher ela merece esses momentos ela carrega um filho na barriga ela sofre ela tem esse processo de vida ela a mulher merece sim claro mas você conscientizando ela esses caras bicho eles dão esse dinheiro pra essas mulheres e deixando bem claro que estão pagando por ela ser bonita e eles deveriam dizer pra elas que não eu tô te dando conforto porque você é uma mulher e a mulher merece conforto não é eu tô te dando conforto porque você é linda porque você é gostosa porque isso porque isso daí vai mal acostumar e vai transformar uma geração que pensa que tem poder no xiricarde sabe então cara eu trabalhei em clubes de mulheres eu trabalhei em vários lugares eu tenho autoridade eu só falo isso pra quem não me conhece aí saber eu tô falando de mulher porque eu conheço mulher eu tive mulheres dessa vida louca loucas por mim querendo casar comigo tive mulheres dessas que fez tudo por mim então quem me conhece aí sabe então não adianta você tentar ouvir um psicólogo que só teve uma mulher ou duas ou sei lá o que não você tem que ouvir um cara que tem experiência nessa área que trabalhou nesses lugares que conhece mulheres de todos os tipos teve mulheres de todas as formas de vários países você não vai ouvir um doido que só tem teoria 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 cara é muito complicado tem que ter prática pra sentir eu costumo dizer que o médico só sabe a dor do paciente se ele sentir uma igual ele imagina ele sabe que tá incomodando mas ele tá na zona de conforto ele não tá doendo só entende dor aquele que sente eu vou dizer pra você presta atenção a vida é só uma conselho pra jovem primeiro te estabiliza primeiro te equilibra depois você sai buscando uma rainha uma princesa uma coisa pra sua vida porque se você se alagar nos desejos sexuais prematuros ou seus desejos de instinto sexual você pode pagar muito caro no futuro hoje em dia por causa desses homens as mulheres estão ficando sozinhas porque elas estão esperando homens desse jeito e homens desse jeito não querendo mulheres mais perfeitas que elas então tá havendo uma desconectação aí então as mulheres estão ficando mal acostumadas estão achando que vão conseguir e o tempo vai passando enquanto os homens vão ficando magoados e os que não tem poder aquisitivo alto eu 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 não tenho inveja de nenhum homem que tem carrões nem mansões nenhuma porque eu sei meu poder psicológico entendeu e sei que poderia ter mulheres existe um montão de mulheres de vários países você não fica preso aí nesse seu mundinho não fica um abraço aí pra você e aí eu